E aí, pessoal? Vocês estão bem? Aqui é o Ferreste. Sejam bem-vindos ao vlog. Vamos tomar um café. Hoje eu nem ia pôr café porque você é louco, mano. Depois do que a gente viu ontem, inclusive, todo mundo anotar a data, hein? 8 de janeiro de 2023, certo? Essa data é muito importante, que foi a data que os caras meteu o louco pra cima de nós. E eu já tô avisando há algum tempo no canal. Eu odeio essa frase e tô avisando porque parece que você é algum profeta, alguma coisa, mas não. Então, como a gente mexe com o movimento militante há muito tempo, mexe com ideologia, lê muito sobre ideologia, certo? A gente tem uma noção de que essas células aí, os bagunços que os caras estavam organizando, uma hora ia dar uma merda. Embora todo mundo tá rindo, tá engraçado, e a gente tem que rir mesmo, porque esses caras também são uns comédios, mas tem uma parte muito séria aí e a gente vai falar hoje aqui no vlog sobre isso, tá bom? Parece que a gente não tem um minuto de paz nesse país, né? A gente não tem um minuto de paz. Um dia você faz um vídeo alegre, outro dia você faz um vídeo pró-construtivo, tentando construir as coisas, tentando fazer as coisas andar pra frente, e aí vem uns atrasalados, defensor de um governo genocida, defensor de um governo que só destruiu o país, certo? É um negócio tão louco, mas isso é uma grande face do fascismo, né? Quando tem poderes desse jeito aí, governantes desse jeito, uma parte do povo, ela tem essa tendência aí pra esse governo. É inexplicável, né? Mas os livros falam disso, inclusive, né? Lá no canal do Henrique Bugatti, o Vírio Mexe, ele dá umas dicas, né? De leitura sobre o fascismo, né, mano? Carlito também, o historiador que é bem mais estudado, esses caras são bem mais estudados que eu. Vocês sabem que eu sou chucro nesses bagulhos, eu estudei até a terceira série só, né? E a vivência que eu tenho é vivência e leitura espontânea, não tenho, assim, não tive faculdade nada, infelizmente, o que eu indico pra quem puder estudar, estude, certo? Agora, vamos lá pro lado prático da coisa. Vamos fazer um vídeo pro lado prático. Não vou fazer um vídeo reagindo à invasão, aos seus poderes, vamos fazer um vídeo dizendo o que será, o que pode ser. Eu acho que a gente agora, nessa hora, demorou pra se organizar, demorou pra se organizar, montar uma linha de frente contra esses caras aí. Ah, mas a torcida lá do time vai... Não, não, tô falando de se organizar, certo? Que hoje, inclusive, vai ter as passeatas, e a gente tem que montar uma logística. Eu liguei pra vários caras que estão nesse esquema e falei, mano, você tá aí, qual é a logística? Vai ter um amparo pro pessoal? Vai ter um amparo jurídico? Se um polícia prender um cara que tá na passeata, qual é o amparo jurídico que tem, entendeu? Então, a gente tem que estar alinhado nesses bagaratos, velho. Tem que ter uma logística, tem que ter um pensamento, entendeu? Porque se a gente vai ficar a vida inteira reagindo a esses caras, qual é o próximo ato agora? Entendeu? O Aderaldo falou pra mim um barato que eu fiquei pensando a noite toda, mano. E se o Lula estivesse lá? E se a Janja estivesse lá? Tá ligado? O que tinha acontecido? Os polícias meteu o louco. Os polícias se ausentou, foram omissos, certo? Então, aquilo ali foi um golpe. Ah, uma tentativa de invasão. Não, foi uma tentativa. Invadiram e deram um golpe. Só não conseguiram concluir o golpe. Porque teve um paro dos policiais, mano. Tá ligado? Policial tirando foto, o cara do exército tirando foto. Os caras não têm senso de civilidade, não sabem o que tá em risco. Entendeu? Eu recebi a notícia durante o almoço. Falei pro meu parceiro que tava lá no almoço. Falei, mano, isso aqui é muito sério, mano. Ah, não, não, não. Você não entendeu, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é o caos, mano. Tá ligado? Mais um pouquinho. Se continuar mais um pouquinho, nós perde o controle do país, velho. Tá ligado? Acabamos de assumir por votos o controle do país e pode perder. Ah, não. É assim, são os três poderes, mano. Tá ligado? Os caras destruíram a sala dos caras tudo, velho. Os caras pegou a sala onde é julgado os maiores bagulho do país, onde determina as leis e destruiu. Tem um cara que tirou a calça em cima e quase cagou em cima da mesa do cara, velho. Entendeu? E agora vai fazer como? Vai rastrear as redes sociais, vai prender, que é o que tem que fazer. E, ó, os bolsominos é tão fila da puta que eles fazem a gente vir aqui pedir prisão dos outros. Eu tenho vários parceiros meus que estão pedindo prisão desses caras. Imagina. Olha como inverteu o negócio, né? A gente que é contra, muitas vezes, o sistema carcerário está pedindo prisão dos golpistas. Entendeu? Agora, aquilo ali, mano, é um vídeo assim. Hoje é um vídeo triste. Não era nem para fazer um vídeo desse aqui. Certo? É um vídeo lamentável. As pessoas me mandando mensagem o tempo todo. Vai entrar em live? Vai entrar em live? Falei, mano, eu vou entrar em live para falar o quê? Eu estou tentando entender a situação também. Também estou passando pelo que vocês estão passando. Estou em choque. Entendeu? A gente ficou em choque. Agora, a pergunta desse vídeo é, nós vamos se organizar? Nós vamos poder fazer uma frente igual o Black Block contra esses caras aí? Ou nós vamos ficar esperando chegar o BOP? Tem que esperar chegar o BOP. Ah, duas horas depois chega o BOP. Meia hora depois chegou o BOP. Duas horas de ação depois que os caras destruíram tudo, aí pede para chegar o BOP. Tá ligado? A polícia totalmente ausente. Certo? Se fosse cinco professores ali numa passeata, tinha apanhado todo mundo. Se fosse cinco caras de favela, tinha morrido. Tinha sido arrastado para os camburão. Os caras jogavam gás aquimogênio lá fora e matavam. Dentro do camburão e matavam. Não é isso que os caras fazem? Agora, quando é alguém que está na pauta dos caras, conservadora, os caras passam um pano. Deixa passar. Os caras do exército estavam lá no subsolo, aquartelados. Não é isso? Os caras da polícia militar não apareceu. O pouquinho que apareceu lá jogou um sprayzinho, depois escambou, foi tirar foto com os caras. Foram escoltados, os caras do choque, foram escoltados pelos manifestantes. Você já viu isso? Que negócio bonito. Os caras do choque escoltados pelo manifestante para poder voltar para o carro do choque. Olha que beleza. Então é sério, pessoal. A gente precisa urgente fazer, pensar. Pensar como vai se organizar. Demorou. Tem que montar uma célula, tem que montar uma organização que possa bater de frente com os caras, velho. Quem sabe hoje, pode ser a resposta, né? Nas manifestações de hoje. Quem sabe hoje, com essa passeata ampla, organizada, certo? Com várias frentes, com vários sindicatos, com várias comunidades. Quem sabe essa frente pró-democracia, ela tenha força suficiente para se organizar e falar para os caras. Aqui não, pai. Aqui vocês não vão meter o louco, não. Nós aguentamos quatro anos. Quatro anos de genocida. Quatro anos de extermínio. Quatro anos contra as nossas pautas. Quatro anos contra o povo, certo? A carne subindo do jeito que está. As comidas subindo do jeito que está. Vocês estão defendendo essa porra por quê? Vocês querem ver o resto do povo morrer de fome? Aí você olha lá os caras algemados. Tudo caras de povo mesmo. Por quê? Os classes média-alta ficam o quê? Se jogou, vai ser vítima? Tá ligado? E os comunicadores? E os caras que passaram as mensagens? Tem cara no Japão, mano, fazendo live, ganhando dinheiro, pedindo pix. Tem cara na Itália. Tem cara nos Estados Unidos fazendo pix com o canal via YouTube, tá ligado? Postando o tempo todo a favor dessas coisas aí, mano. E claro, né? Bem mascaradinho, né? E aí, se os caras não vão ser caçados, os caras são culpados, mano. Tá lá os peão, o gado lá, invadindo, quebrando, zoando tudo. Foi orientado por quem? Aí eu sou obrigado a ver no jornal de manhã. Quem vai falar sobre a invasão? O Kim Kataguiri. Ah, o Kim Kataguiri. Eu queremos sua opinião, Kim Kataguiri. Aí vai o cara lá e fala, não, sou totalmente contra isso, mas isso não é a parte política. É a parte política, sim. De onde vai esses caras? Esses caras vêm da fala de vocês, mano. Veio da fala de vocês. Agora vai se ausentar. Eu tô vendo o canal aí se ausentando. Não, porque a gente nunca pregou isso. Pregou no começo do discurso de ódio de vocês. Pregava sim, mano. Tá ligado? Pregava. E agora tá dando uma barateada. Tá fugindo. Vai deixar os caras comer cadeia. Vai deixar os caras comer cadeia. Tá ligado? Já tão se ausentando. Porque se entrar no BO, vai comer cadeia também. Então já tá saindo do BO. Certo? Mas agora já fez o mal. Já estimulou. Entendeu? Então nós temos muita coisa pra corrigir, rapa. Uma delas é se organizar. Tô falando desde o começo desse vlog aqui. Nós tem que se organizar. Tem que fazer uma frente de mídia forte. Fazer uma frente igual o Black Block. De resistência. Porque na hora dessa caiu os nossos pra lá. E falava aqui não, pai. O pau comia. Ó. Tora neles. Tora. Não tem negócio de ciranda, de festa. Não dá, mano. Não dá pra chegar naquilo ali e trocar ideia. Vamos trocar ideia. Não. É pancada. Chegar uma frente. Falar não. Aqui é frente. Tá o nome. Bom. Agora os caras tão se organizando. Os caras pra pedir o seu extermínio. Pra pedir a dissolução do seu país. Pra pedir a sua morte. Pra pedir a morte do seu gênero, que é homossexual. Pra pedir a morte da sua prima, que é negra. Os caras tão se organizando. E nós fica na falácia. Entendeu? Fica na falácia. Desculpa aí pra muitos caras se eu tô sendo duro nas palavras. Mas é muita falácia. Tem que fazer que nós não fizemos hoje de manhã. Já ligamos. Tá precisando do quê? Você vai pra lá que hora? Tem apoio jurídico? Tem água? Vai ter comida pra você? Mano, tem que se organizar, parça. Tem que se organizar, mano. Entendeu? Porque os caras tão no domínio da fala. E os caras tão no domínio da mídia. A mídia dos caras é forte pra caralho. Os caras abram a porra de uma live. 50 mil pessoas numa live, mano. Tá ligado? A gente abre uma live aí das 200, 300 pessoas. Entendeu? Então o engajamento é nosso. Vamos se organizar. Certo? Vamos se organizar e vamos fazer. Senão, nós vamos perecer. Esse bagulho de só ficar na falação não vai adiantar nada. É importante ter a fala, a parte ideológica. Certo? É importante ter orientação. Mas é importante, principalmente, vocês terem o discernimento de se organizar, mano. Porque se na hora que o bagulho vir, tá ligado? Do jeito que tá... Não tem mais nem limite, mano, o bagulho. Perdeu o limite. Certo? Dê aí nos seus comentários o que vocês acham. Me diz aí. Eu quero ouvir vocês também, porque é importante esse vídeo ouvir vocês. Ouvir o que vocês têm a dizer pra gente poder pensar na organização efetiva. Tá ligado? Com todos os núcleos. Com todos os trabalhadores. Com todos os movimentos. Com todos os coletivos. Tá bom? Vamos se organizar, porque desse jeito aí não dá, rapa. Ficar só acompanhando, ficar só narrando, não vai rolar. Então a gente sabe fazer. A gente tem uma parte da população que sabe agir também. Certo? Tem muita gente também que tá pelo nosso lado. A maioria. Então nós temos também que se organizar. Deixa essa minoria contar vantagem, não ficar falando muito, não. Essa minoria, ela não pode agir dessa forma aí, mano. Tá ligado? E não tem que ter anistia porra nenhuma. Tem que pegar esses caras mesmo e cadeia. Tanto nos que estimulou, como nos caras que tá lá. Que Moscou, que foi lá quebrar os bagulhos e foi lá. Se o governo estivesse lá dentro, nós tínhamos perdido nosso governo.